Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para fazer unboxing desse presentão que eu recebi do Eric, do canal EWSBR, que é um dos melhores e mais completos canais sobre colecionismos aqui do Brasil. Vou deixar o link dele aí na descrição, vai estar pipocando aí no card. Obrigadão aí, Eric! Pô, veio em grande hora aí esse presentão. Não foi só ele, né? Ele falou que reuniu um pessoal aí que curtiu o canal. Cada um juntou uma coisinha lá para me mandar, né? Então, obrigado a vocês também. Deixa eu pegar o nome aqui. Foi o Sidney, o João, o Alan e o Pedro. Obrigadão aí a todos vocês aí pela caixinha. E aproveitando a oportunidade também, a gente está abrindo a nossa caixa postal, que foi uma coisa aí que teve bastante gente falando, né? Ó, abro uma caixa postal para mandar alguma coisa para você. Então, a gente está abrindo. Eu acredito que até a hora de eu colocar esse vídeo no ar, a gente já esteja com ela aí. Se tiver, o link vai estar aí na descrição. Quer dizer, o link não, né? O endereço da caixa postal vai estar aí na descrição. Se não, mais tarde a gente abre ali. Depois eu coloco em algum lugar para vocês verem, beleza? Não precisa mandar só game não, tá? Pode mandar cartinha, desenho. Só não manda foto do peru, tá? Por favor. E qualquer coisa, né? Pode mandar aí. Fique à vontade. Tudo será recebido com muito carinho. Menos comidas e bebidas, coisas perecíveis. Isso daí a gente não pode aceitar, beleza? De resto, pode mandar aí que a gente fica muito agradecido. Daí a gente faz um videozinho abrindo as coisas depois, beleza? Mas enfim, vamos abrir aqui essa caixa e ver o que chegou aí. Demorou um pouco menos de uma semana para chegar aí, né? Até que foi rápido. Então, está aí. Vamos ver o que veio aqui. Muito bem embalado. Beleza, a caixa do Ninho aí. Ninho, patrocina o meu canal. O maior caixotão que eles mandaram, hein? Reuniram uma galera aí para mandar um presentinho, tipo, de boas-vindas, né? Para mim, pô, fiquei feliz para caramba mesmo. Principalmente tinha umas coisas assim que... Muito legais aí, né? O Eric falou algumas das coisas que estavam vindo, né? Vamos ver então como é que está aí. Ai, deixa eu abrir do outro lado. Não, está aqui mesmo. Olha só. Ele mandou... O que é isso aqui? Um... Super Nintendo Baby. Isso daí. Essa daqui seria como se fosse o Super Nintendo Slim, né? Que saiu um bom tempo depois do Super Nintendo normal. E também bem bacana isso daí. Porque o meu Super Famicom é japonês e não está destravado, né? Ele não entra fitas americanas do Super Nintendo nele, né? Então, oh, vem em ótima hora. Isso daí eu já vou poder curtir jogos ocidentais do Super Nintendo nele. Beleza? Está aqui o bichão, então. Aí, mais tarde. Hoje eu vou fazer só o unboxing mesmo. Só que a gente vai ter vídeos depois de review de consoles e tal. Daí eu vou detalhar mais certinho as peças que vieram, beleza? Hoje é só o unboxing mesmo. Então, está aqui. Um Super Nintendo Baby. Ah, não. Espera aí. Tem coisa aqui na sacolinha. O que é? Deixa eu ver. Eram alguns discos aqui. Discos de PC. StarCraft. Spatio Pack. Aqui para o PC. Da hora. Ah, não. Aquele ali é o Spatio Pack, né? Esse aqui é o jogo mesmo. Aquele lá é a expansão, né? Beleza? Aqui, Oddworld. Muito da hora aí. Jogo completo, tá? A opção da CD Expert. Colocar aí. Comandos. Esse aqui eu não conhecia. Aí, vamos experimentar depois aí. Joguinhos de PC. E The Conker's. Age of Impairs 2. Essa aqui é a expansão do Age of Impairs. O The Conker's. Beleza. Obrigadão aí pelos discos também. Depois eu coloco na pasta aí os discos soltos, né? Aqui está. Aqui está. O que é? O que é? Ah, maluco! Ah, maluco! O que é? Está colando aí. Está aí. Um Master System 3. Esse aí. O Master System 3 Collection. Com 112 Superjogos na memória. Além de entrada para cartucho. Esse aqui ainda tem entrada para cartucho. E aí? Então, diz aqui que vem 112 Superjogos na memória. E ainda vai poder colocar mais, né? Eu não conheço direito esse console aqui. Não sei as especificações dele. E como são os jogos. Nem nada. Então, eu vou experimentar depois. Estou bem ansioso. Bem curioso para saber como que ele está. E isso era uma coisa que eu queria muito trazer para o canal. Que são essas edições de videogame. Que saíram no Brasil. E não saíram no resto do mundo, né? Isso, né? Eu não tinha acesso quando eu morava lá no Japão. E agora eu vou conseguir trazer isso daí. O Eric e o pessoal dele já me mandaram uma peça. Para a gente começar, então, essa série de vídeos aí. Falando sobre os consoles brasileiros. E provavelmente a gente vai começar com esse mesmo. Logo mais aí. Vocês podem esperar aí. A gente vai ter um reviewzinho dessa máquina aqui. Master System 3 Collection da Tech Toys. A imagem dele está bonitão, né? E aí, beleza. Aqui está um controle em ótimo estado aqui do Super Nintendo. Também não tinha controle ocidental do Super Nintendo. Primeiro da coleção. Beleza, está muito bonitão. Está aqui. Aí veio o joguinho de GameCube. O Pikmin. Na edição japonesa dele. O meu GameCube está vindo na caixa, pelo correio. Eu vou ter que esperar de chegar aí para experimentar o Pikmin. Esse aqui eu não tinha. O completinho aqui com a luva manual, disco. Apresentão esse aqui, hein? Da hora pra caramba. Completinho aqui. Para cá. Disco aqui do Playstation 3. FIFA Soccer 12. Isso daí. Primeiro jogo de futebol que eu tenho na minha coleção. Não, eu tenho um do Nintendinho só, eu acho. É praticamente o primeiro jogo de futebol aí na coleção que eu tenho. Aqui está um estojinho verde. O que vem nesse estojinho verde? O que é? O que é? O que é? Não sei. Uh, rapaz. Uh, rapaz. It's me, Mario. Isso daí. E, cartuchão aí, Nintendinho do Mario Bros. 3. Né? Esse daqui, realmente, é a produção brasileira. Né? O cartucho brasileiro aí. Tá com a etiquetinha, o label certinho atrás aqui. Vai estar no detalhe aí para vocês, né? Edição da Playtronic do Super Mario Bros. 3. Da hora pra caramba. Primeiro cartucho que eu tenho de Nintendinho, né? O cartucho ocidental também dos grandão, né? Já começamos bem aí a coleção. Da hora pra caramba. Tem até um estojinho aqui. Parece estojinho de locadora, né? Bastante gente, pessoal que conseguiu pegar a locadora que estava fechando e tal. Conseguiu fazer umas garimpagens boas aí. Talvez seja esse histórico, né? Desse cartuchinho que tá até aqui com o label 46A, né? Eu acredito que seja de locadora, não sei. Se a pessoa que mandou souber, depois quiser contar a história nos comentários, mande aí pra gente. O que que tem aí? Umas leituras. God of War, o guia definitivo da série do Universo Geek. Isso daí, um guia do God of War aí, para ler. Não é bem um guia de jogo, pelo que tá falando aqui. Ele traz o enredo dos jogos, tem algumas dicas e fala algumas curiosidades, né? Ele já é uma leitura mesmo, né? É bem um guia de jogo bacana pra caramba, hein? É uma leiturinha pra depois. E isso daqui também... Aí sim, hein? Caramba, mano. Caramba, mano. Eu nem sabia que esse kit tinha saído do Brasil. Que da hora. Street Fighter Alpha, mangasão de Street Fighter Alpha aí. Olha só que da hora. Beleza. Isso aqui é um... Acho que é um pôster do Magic. Assim fica bom, né? Aí, mó pôster do Magic. Isso aqui parece aqueles que vêm junto com os decks, né? Do Magic. Eu nem sei que coleção que é essa. From the Volta in Relation. Essa aqui é a coleção que eu não conheço. Né? Mas tá bem da hora o pôster. Curtiu pra caramba aí também. Vou ver mais. Aqui daí, fechando... Uia! Pera lá, pera lá. Deixa eu ver aqui. Aqui está o originalzão do Playstation 1 aqui. Jogo do Kiss Pinball. Né? Primeiro jogo também original do Playstation 1 americano que chega aí na coleção. Né? Da hora. Completão aí também. Aquela curiosidade, né? Porque pouca gente sabe, pouca gente conhece. Mas disco original do Playstation 1 é preto embaixo. Isso daí. Né? O originalzão completinho aqui também. Muita hora. Até quase voou ali. Manual. Tá aí. E finalizando aqui. Por último, mas não menos importante. Muito pelo contrário. Mó jogaço aqui. De Super Nintendo. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Rock and Roll Racing. Originalzão também, mano. Olha só que da hora. Tava muito afim desse jogo. Então tá aí o presentão que o Eric do canal EWSBR e os amigos dele mandaram pra gente. E curtir pra caramba. E um ótimo start aí na nova fase da coleção. Pegando jogos ocidentais e também peças brasileiras, né? Que eu tava muito afim. Com muita vontade de começar a pegar. Então foi um ótimo começo aí da nova fase. Obrigadão mesmo, pessoal. E novamente, né? Vou deixar aí na descrição daí o endereço da nossa caixa postal. Caso você queira mandar alguma coisa. Não precisa ser só game. Pode mandar cartas, desenho e tudo mais. Fica à vontade aí. Tudo vai ser muito bem recebido. Menos comidas e bebidas. Isso daí a gente pede pra não mandar. Beleza? E também assim, caso você for mandar algum game, alguma coisa assim. Não manda nada que seja assim muito do... Assim, que seja muito sentimental pra você. Que, tipo, vai te fazer falta depois, né? Claro, né? Pensa direitinho. Se mandar... Não manda nada que vai te fazer falta depois, beleza? E só isso que a gente pede, claro. E agora eu vou dar uma brincadinha com essas coisas aí. Vou dar uma conhecida nesses aparelhos. E logo mais a gente vai trazer algum conteúdo com isso daqui para vocês, beleza? Então, fiquem no aguardo aí. Enquanto isso, deixa um comentário para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que vocês estão por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Boa noite! 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 Obrigado.